Item de número 2. Processo 48.500.0017.41.2016-79. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o ressarcimento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em função dos custos incorridos na operacionalização do 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016 e para ampliação do rol do artigo 17 da Resolução 377-2008, de modo que este incorpore o ressarcimento à CCE dos custos de realização de leilões de energia de reserva cancelados ou malogrados. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Boa tarde a todos. Em 14 de dezembro de 2016, pela portaria do Ministério de Minas e Energia de número 705, o Ministério decidiu pelo cancelamento do 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016, cuja realização era prevista para o dia 19 de dezembro. Por consequente, a Comissão Especial de Listação emitiu o comunicado relevante número 8. Ocorre que, àquela altura, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica já havia incorrido em despesas no valor de R$ 365.664,15 para a realização do certame cancelado. Diante disso, a CCE requeriu à NEO autorização para promover o ressarcimento desses custos por meio dos recursos provenientes da conta de energia de reserva, a CONER. Ao manifestar-se acerca do pedido, a Secretaria Executiva dos Leilões destacou o ineditismo desse tema na ANEL e concluiu, ou pela utilização dos recursos da CONER, ou alternativamente pelo ressarcimento desses custos mediante a incorporação dos mesmos nos custos de realização dos próximos leilões de energia de reserva. Em seguida, o processo foi encaminhado para a deliberação dessa diretoria colegiada. Nesse sentido, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, manifestação acerca da viabilidade jurídica das possibilidades apresentadas. Em seu parecer, a Procuradoria opinou contrariamente à proposta de que o ressarcimento dos custos em tela fosse feito pela CONER, contudo, manifestou-se pela viabilidade da inclusão desses custos em leilões futuros. Em 10 de agosto de 2017, o assunto foi debatido em reunião com a CCE. Em 15 de agosto, minha assessoria solicitou à Secretaria Executiva dos Leilões, CEL, informações acerca da previsão de realização dos próximos leilões de energia de reserva. E, por sua vez, a CEL ponderou que não está previsto a realização de novos leilões de reserva neste ano. Adicionalmente, informou quanto à expectativa de realização de dois leilões de energia nova, mas apenas para dezembro de 2017, conforme disposto na portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 293. Diante dessas considerações, minha assessoria solicitou à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados manifestação quanto às possíveis alternativas para o cancelamento da questão, posta como, por exemplo, manter os custos com a CCE até a realização do próximo certame, alterar a Resolução 337-2008, de modo a prever que, em caso de cancelamento do LER, o custo seja suportado pela Coner, ou modificar a Resolução 337, em modo a prever que, em caso de cancelamento do LER, o custo seja repassado à Coner até a realização do próximo leilão. Novamente, as recomendações técnicas foram encaminhadas à Procuradoria para essa emitir, parecer, acerca da proposta apresentada pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado. Finalmente, em seu segundo parecer sobre o tema, a Procuradoria opinou pela inviabilidade jurídica da proposta de ressarcimento dos custos do leilão cancelado pela Coner e pela viabilidade da alteração da Resolução 367 para ampliar o rol de finalidades da Coner disposto no artigo 17 da norma, aqui para o futuro. A Procuradoria já se manifestou. Trata-se da análise, então, do... Desse não? Desculpa. Procuradoria. A Procuradoria foi instada a se manifestar sobre o ressarcimento dos custos incorridos pela CCE na operacionalização do segundo leilão de energia de reserva de 2016, que foi cancelado pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria 705-2016. O item 3.4.1 do edital, do referido leilão, estabelece que caberá a ANEL decidir como serão ressarcidos os custos incorridos em casos sem negociação ou cancelados. A partir de então, foram aventadas duas propostas. A inclusão de tais custos na próxima licitação para a contratação de energia de reserva, o que não encontra óbice jurídico, ou a assunção dos custos pela Coner. Pela Coner, a Procuradoria opinou pela inviabilidade da proposta, salvo se houver alteração da Resolução Normativa 337-2008, para ampliar o rol de finalidades da Coner, que é o que está se propondo na presente abertura de urgência pública. De fato, o artigo 5º do Decreto 6353-2008 não é exaustivo, pois diz expressamente que a Coner será disciplinada pela ANEL, a qual deverá observar, entre outras, as seguintes finalidades e diretrizes. Assim, ao utilizar a expressão, entre outras, o decreto deixa claro que a ANEL pode prever outras finalidades, inclusive o ressarcimento de custos de leilões de energia de reserva cancelados. Assim, diante da viabilidade jurídica da alteração na norma, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Então, trata-se da análise do pleito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para o ressarcimento dos custos já encorridos do 2º Leilão de Energia de Reserva 2016. A realização dos certames, evidentemente, gera despesas, as quais são ressarcidas conforme previsão editalícia pelas empresas vendedoras do certame. No caso em tela, todavia, o leilão não chegou a ser realizado, pois foi cancelado. Ocorre que o cancelamento da licitação deu-se apenas quatro dias antes da data prevista para sua realização, razão pela qual a CCA já havia dispendido os recursos na sua preparação. Por oportuna nota técnica nº 3, 2017 da CEL, recorda que o edital de leilões dispunha, no seu item 3.4.1, que no caso de cancelamento do certame, a CCA deveria submeter à ANEL o propósito de ressarcimento dos custos por ela comprovadamente encorridos. Nesse sentido, em sua manifestação técnica acerca do caso concreto, a SRM avaliou as hipóteses de equacionamento para a questão posta, primeiro, para colocar os custos do leilão para a CONER, segundo, manter os custos com a CCA até a realização de algum leilão futuro, e terceiro, alocar o custo na CONER apenas temporariamente até a realização de algum leilão futuro. A seguir, destaca os principais pontos dessa análise. Então, em relação à primeira alternativa, a alocação desses custos na CONER possui lógica econômica, posto que, mesmo nos leilões bem-sucedidos, o preço de venda acaba por contemplar indiretamente os custos associados à licitação. Quanto ao impacto financeiro dessa alternativa na CONER e, consequentemente, nos consumidores finais, pode-se estimar em cerca de 0,0053464%. O pessoal aqui foi bem preciso. Valor obtido da razão entre o valor de R$365.000,00, referência ao custo do leilão, e os R$6.839.000,00, que é a estimativa da liquidação dos contratos de energia de reserva no ano de 2017. A alternativa 2, que seria manter os custos com a CCA até a realização de algum leilão, embora de simples aplicação, a sua adoção fará, eventualmente, com que terceiros suportem um custo que não lhe é devido, pois, na hipótese de não haver leilão ainda este ano, os valores desses custos seriam suportados pelos associados à CCA na proporção de seus votos até que ocorra um leilão no próximo ano. Caso seja realizado algum leilão ainda este ano, os custos arcados pela CCA seriam ressarcidos ainda neste ano fiscal, não impactando no orçamento do próximo ano. Caso não ocorra nenhum leilão neste ano, o impacto para os agentes da CCA pode ser estimado da mesma metodologia, dividindo o total dos custos incorridos pelo orçamento aprovado da CCA, que foi de 154,3 milhões, então ele seria da ordem de 0,2%. Ressaltamos que tal custo é apenas financeiro, pois que, posteriormente, haveria o seu ressarcimento e, para tanto, os valores devem ser atualizados e corrigidos monetariamente. Destaca-se que já foi publicada a Portaria 293, 2017, que estabelece diretrizes para a realização dos leilões de energia nova, definindo que serão realizados dois leilões ainda este ano, um a menos 4 e outro a menos 6. Já o impacto para os participantes de um leilão futuro, que arcarão em definitivo com os custos, dependerá do tipo de leilão e que custos serão lançados. Isso porque em leilões de reserva, como os vismos, os custos são arcados pelos vendedores. Em leilões de energia nova ou existente, os custos são rateados entre os compradores e vendedores e dependerá da energia transacionada em cada leilão. Para estimar o valor do impacto, vamos adotar a premissa de que o próximo leilão poderá ser um a menos 1, um a menos 3, um a menos 5 ou um leilão de energia de reserva que transacionará o mesmo montante de energia negociado nos últimos leilões dessa modalidade. Então, para mim, isso se justifica por que o cenário de contratação para os próximos anos tende a estar mais próximo dos leilões ocorridos do que, por exemplo, com a média dos resultados ao longo de todo o período. Então, analisando os últimos resultados, a gente vê aqui o impacto que vai do a menos 1, que movimenta menos energia de 0,8%, um a menos 3 de 0,003%, um a menos 5 mais ou menos da mesma ordem de 0,003 e um leilão de energia de reserva de 0,006%. Alocar os custos na CONER e a terralização do leilão, como já foi visto, esse impacto é calculado em 0,005% da CONER e este custo também é apenas financeiro, nessa hipótese 3, porque, havendo um leilão, ele seria, ele seria, arcaria concurso definitivo. Postas as considerações técnicas da SRM, colocionadas atrás, a SRM conclui pela razoabilidade de alocar os custos encorredos pela CCE na operacionalização deste leilão à CONER e pela alteração do artigo 17 da resolução de modo a estabelecer que os recursos financeiros na CONER sejam destinados também ao ressarcimento da CCE dos custos de realização dos leilões de energia de reserva cancelados ou mal logrados. Lembro, contudo, que em suas manifestações sobre a ótica jurídica, a PF opinou que não seria possível alterar a finalidade da CCE para o caso concreto, que seria anterior à alteração da norma. Tanto é assim que reforça a procuradoria que tal excursos vem sendo ressarciado pelas empresas vendedoras do leilões conforme a previsão de talícia. Por outro lado, a procuradoria manifestou-se favoravelmente com relação à modificação proposta pela SRM visando a alteração do artigo 17 para o futuro. Na medida em que diz que a Coné será disciplinada pela ANEL, o próprio decreto 6.353 que transfira essa competência para essa agência quando expressamente dispôs que caberia a ANEL observar entre outras as seguintes finalidades e diretrizes. O opinativo jurídico então conclui que a utilização da expressão entre outras deixa claro que a ANEL pode prever outras finalidades além daquelas expostas no decreto. Já a segunda possibilidade aventada pela matatécnica 13 para o ressarcimento de tais custos seria incluir os mesmos no próximo leilão de energia de reserva ao contrário da primeira. Observada pela EPF não a encontra óbvices jurídicos dado que não há previsão normativa de ressarcimento desses custos de outra maneira. Não há portanto óbvice a que o editado da licitação o preveja. Assim prossegue a procuradoria se portanto o editado de leilões futuros prevê claramente o ressarcimento de custos não apenas daquela licitação mas de outra cancelada do mal logrado aqueles que dispuseram a participar do leilão se submeterão pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório as regras do edital inclusive a que prevê o aludido ressarcimento portanto considerando o ineditismo na questão observância do regramento vigente entendo oportuna a abertura de audiência pública com vistas a que o ressarcimento da CCA em função dos custos incorridos na operacionalização do segundo leilão de energia de reserva 2016 seja previsto nos editais dos próximos leilões a serem realizados em 2017 e que o rol do artigo 17 da resolução 337-2008 seja ampliado para que este incorpore o ressarcimento dos custos dos leilões de energia de reserva cancelados ou mal logrados então para resolver o caso concreto a gente incluiria nos editais já abertos então acabaria fazendo a audiência pública em paralelo mas para incluir um dispositivo nessas audiências públicas já abertas aqui eu vou tirar essa referência em 2017 porque só pôr na questão de segurança tem quatro leilões três leilões previstos para 2017 mas eu acho que não precisamos a gente tirar essa regra em definitivo lembra ainda que a previsão do leilão a menos um e a menos dois que a gente aprovou hoje do a menos quatro e do a menos seis nesse cenário cumpre observar que como os leilões de energia existentes tendem a negociar volumes menores de energia elétrica o peso financeiro por participante seria maior visto naquela simulação lá em cima então a gente recomenda que sejam feitos nos próximos leilões a menos quatro e a menos cinco não se coloque no leilão a menos um a menos dois então diante do exposto que consta o processo 485000017412016 voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental período curto de dez dias porque tem que terminar antes das audiências públicas dos leilões a menos quatro e a menos cinco visando colher subsídios e informações para que o ressarcimento da CCA em função dos custos incorridos na operacionalização do segundo leilão de energia de reserva 2016 seja previsto nos editais dos próximos leilões de energia nova ou de reserva a serem realizados e que o rol do artigo 17 da resolução 337-2008 seja ampliado para que este incorpore o ressarcimento da CCA dos custos e realizações de energia de reserva cancelados ou mal logrados na forma da minuta de resolução e anexo da nota técnicas 148-2017 da SRM é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que o diretor decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 18 a 27 de outubro de 2017 visando colher subsídios e informações para que o ressarcimento da CCA em função dos custos incorridos na operacionalização do segundo leste de 2016 seja previsto no edital do próximo dos próximos leilões de energia a ser realizado em 2017 e que o rol do artigo 17 da resolução 337-2008 seja ampliado para que este incorpore o ressarcimento da CCA dos custos de realização de leilões de energia de reserva cancelados ou malogrados na forma da minuta de resolução anexa a nota técnica 148-2017 SRM de 6 de setembro de 2017 próximo item do artigo 17 o rafo do artigo 17 Obrigado.